Capítulo 7 Capítulo 7 começa falando sobre aquilo que começou no capítulo 6. Ali Estevão, um dos sete que foi escolhido, cheio do Espírito Santo e de fé, estava em conflito com aqueles da sinagoga dos libertos. E ali ele foi reconhecido como alguém que blasfemava contra o templo e contra a lei. Então as acusações que eram muito graves para aquela época, de certo modo, amaldiçoar o templo, como ele é acusado, seria amaldiçoar o próprio nome de Deus. Porque era a habitação de Deus na terra. Portanto, eles levaram-no para o sumo sacerdote. Interessante que nós temos aqui uma parte de um sarcófago, de um filho de um sumo sacerdote. Esse é o significado dessas letras hebraicas que vêm daquela época. Agora, quando ele é dado oportunidade de se autodefender, ele começa citando certos casos do Antigo Testamento que precisam ser lembrados por este povo. O sumo sacerdote, os principais sacerdotes, como também os outros membros do Sinédrio. E parece que o próprio Saulo de Tarso estava lá, porque disse que ele deu seu voto a favor da morte de Estevão. Como que ele se defende? Ele se defende contra essas duas acusações principais. Que ele tinha amaldiçoado o templo. Lembre-se que Jesus também foi amaldiçoar o templo, segundo a posição de ele vai destruir o templo em três dias e reconstruir. Portanto, uma das razões que Jesus foi morto na cruz foi também por causa dessa falta de apreço de reconhecimento do templo. Como também essa acusação que ele não é a favor de guardar a lei. De certo modo, uma destruição do próprio Israel. E toda a sua razão de existência foi autorar a lei e todas aquelas práticas judaicas. Como que ele se defende? Ele vai buscando do Antigo Testamento o caso, primeiramente, que Deus não habita em casas feitas por mãos. Portanto, quando Deus se encontra com Abraão, não há nenhum templo onde Abraão vai se encontrar. Abraão é um idólatra de Ur dos Caldeus. E Deus vem chamando de lá para trazê-lo para a terra prometida. Ele faz essa promessa para Abraão. Resultado que, para que Abraão tenha um filho, e através desse filho Isaac, e fazendo essa aliança de circuncisão, Deus mostra suas graças e amor com esse povo, dando para Abraão esse filho, e que essa promessa se cumpre anos e anos depois, mesmo não dando nenhum espacozinho para aquilo nessa terra que nós conhecemos como Israel. Depois de Abraão, há um caso bem paralelo ao caso de Jesus. É o caso dos patriarcas, os onze filhos se revoltando contra José e condenaram José à escravatura no Egito. Eles vendem ele para ser levado para o Egito. Por quê? Porque eles acharam que ele não tinha nenhum direito quem nomeou ele como juiz, como líder do povo. Deus vai responder essa pergunta, tal como eu acho que Estevam está pensando que um dia os isalites também vão reconhecer que Jesus Cristo é realmente o juiz e o líder do povo, é o verdadeiro Messias. O resultado é o seguinte, que José, sendo levado para o Egito, como escravo, vivendo uma vida tremendamente oprimida, sabem toda essa história de José, mas que Deus reverte com aqueles anos de prisão, e finalmente, por um milagre que não se podia esperar de forma alguma, José é levado para ser o segundo do comando do próprio país. Resultado, uma fome que leva aqueles irmãos que o venderam para o Egito a chegar lá à busca de alimentos. E o resultado é, na segunda viagem que eles fizeram, que José se manifesta para eles, cumprindo aquelas promessas que Deus faria de José, juiz e líder desses irmãos. Assim, os patriarcas, humilhados, e se curvando diante dele, trazendo seu pai depois, com toda essa alegria, são favorecidos na terra do Egito durante uma boa parte daqueles 400 anos. Mas chega o dia que surge, na terra do Egito, um rei que não conhece a José, não reconhece a importância que ele teve para manter o país com alimentos. E o resultado é que o povo vai crescendo numericamente, de tal modo que eles criam um perigo muito grande. E aí nasce Moisés. Estevam dá muita atenção a Moisés. Ele é um filho, como o texto diz, extraordinário. Um filho bonito aos olhos de Deus. Um filho realmente escolhido. E ele é treinado em todo o conhecimento dos egípcios. Ele tem a melhor educação secular que se pode imaginar. Mas em vez dele se tornar secularizado, ele ama o seu povo, chega lá e, no caso de uma briga com um egípcio, com um ijalita, ele mata o egípcio e enterra ele, escondido, e acha que ninguém viu. Mas no dia seguinte, ele encontra dois ijalitas também brigando. Ele querendo reconciliá-los, um deles que estava maltratando o outro, diz, mas quem fez você de líder e juiz sobre nós? Em outras palavras, as mesmas palavras que foram de acusação contra Jesus Cristo, quem fez ele o Messias, quem nomeou ele para ser o líder, agora Moisés vai falar futuramente. Em Deuteronômio, capítulo 18, 15, que Deus vai levantar um outro profeta bem semelhante a ele. Alguém que faria milagres, como Deus usou Moisés para libertar o povo, fazendo aqueles milagres das pragas e de tirar o povo todo dessa opressão egípcia. O resultado foi que eles saindo da terra, chegam lá no deserto, vão sendo acompanhados. Depois de 40 anos que Moisés fica aprendendo, não agora conhecimento dos egípcios, mas conhecendo a Deus. Deus que se manifesta nele, capítulo 3 de Éxodo, versículo 14, em que ele se manifesta como aquele que Deus escolheu para representá-lo diante do povo. E quando eles querem saber quem é Moisés, ele então demonstra esse poder que ele tem. A razão, portanto, que nosso herói do capítulo 7, A razão que ele está agora depondo diante do sumo sacerdote e dando essa argumentação é tudo para mostrar esses paralelos entre Jesus Cristo e esses dois líderes e como eles foram rejeitados pelo próprio povo. E como um povo, de fato, tinha uma tradição de anos e anos, séculos, de rejeitar a liderança de Deus, a liderança daqueles que ele levantou para serem homens de Deus. Inclusive, Davi, que vai colocar uma casa e depois Deus diz, não, vai ser Salamão. Talvez, uma das frases importantes neste texto é o fato que Deus abandona seu povo, porque o povo abandonou a ele. Este povo ishalita foi buscar através dos ídolos, através dos astros celestiais, sol, lua, estrelas, deuses falsos, tal como o povo que foi expulso da terra. E desse modo, desse modo, ele vai acusar essas pessoas em rejeitar o Messias como uma continuação desse mesmo espírito rebelde desde os tempos antigos. Desde os patriarcas, passando para também o povo do deserto, passando para aqueles que rejeitaram Moisés, passando para aqueles que imaginaram que Deus podia ser colocado numa caixa, como se fosse, nesse templo. Portanto, queridos estudiosos do livro de Atos, pensem bem como há tendência no coração humano, uma tendência que se manifesta através do Antigo Testamento, e logo nós vemos na história da igreja uma tendência de abandonar a Deus. Temos ter que buscar, como diz Hebreus, capítulo 3, continuamente, diariamente ser exortados para buscar ao Senhor, para a glória do Seu Santo Nome. Portanto, sejamos sábios, sejamos cheios do Espírito Santo, como foi Estevão. O sarcófago achado aqui ao norte de Jerusalém, com a inscrição Ben Hakohen Hagadol, filho do sumo sacerdote, é uma referência clara a respeito da morte. Nós nos encontramos aqui no Davidson Center, em Jerusalém, bem ao lado do templo. Esta realidade que está presente aqui, bem perto à nossa volta, é o que restou do que é chamado, segundo o templo, o templo de Herodes, da época do Novo Testamento. Muito pertinho daqui está o famoso Muro das Lamentações, que é conhecido de tanta gente. Estudando o que estamos vendo em Atos, capítulo 7, vendo o que houve com o martírio de Estevão, você percebeu que os problemas internos da igreja, descritos no capítulo 5, com a história de Ananias e Safira, vão sofrer uma transição para os problemas externos, com a perseguição, que vai aumentando. E esta perseguição vai chegar a um clímax com o apedrejamento de Estevão, que como vimos, é um dos sete daqueles que, inclusive, são vistos como diáconos primeiros da igreja. A morte de Estevão vai abrir espaço para uma perseguição, que vai produzir a dispersão dos cristãos que vão sair evangelizando fora de Jerusalém. Nós devemos, aqui, entender o que acontece no desfecho deste capítulo, compreendendo adequadamente a história de Estevão. Como nós pudemos observar, a falta de compreensão do conceito de onde, de fato, está Deus, querendo dar um valor ao templo, além do que era a intenção do próprio Antigo Testamento, e a maneira de reagir a esta vontade de Deus foi corrigida. De modo que, Estevão, a semelhança do que aconteceu com o Antigo Testamento, e com o que acontece na vida dos seres humanos, de modo geral, a não ser que o Espírito de Deus venha a interferir no seu coração de maneira bastante decisiva, a postura de rejeição a esta palavra divina, e a tentativa de construir ídolos no coração e uma religiosidade própria humana, trouxe algo pior, que foi a violência associada à religião. Por isso, eles não podiam suportar as suas palavras e partiram contra ele, e ele foi apedrejado, sendo, portanto, o primeiro mártir do livro de Atos, da história do cristianismo primitivo. E é bom que você tenha a noção correta que esta palavra mártir, que é uma palavra que vem direto do grego, também significa testemunha. Esta maneira de anunciar o Evangelho envolvia a própria morte. É interessante observar esse comportamento quando falamos de morte, e estamos aqui do lado de um sarcófago, num lugar de ruínas arqueológicas. Muitas vezes, nós imaginamos a morte como uma realidade terrível, a morte é aquilo que nos deixa apavorados, é aquilo que é a referência última das esperanças de qualquer ser humano. O impressionante com a mensagem desta vida, na linguagem de Atos, é que ela dá uma condição diferente de lidar com a própria morte. De modo que a certeza dessa convicção de Deus, de salvação, de vida eterna, é tão impressionante, que esses primeiros cristãos não temem encarar a morte, e ao contrário, agora a morte é vista de maneira bastante positiva e cheia de esperança. Até porque, lembrando da discussão sobre o templo, enquanto se imaginava que chegar-se ao templo significava estar próximo de Deus, em comunhão com Deus, vemos na morte de Estevão uma espécie de abrir-se do céu, quando ele vê o próprio Jesus fazendo aqui uma espécie de oposição ao que foi dito antes. Porque a grande verdade é que aí estava uma comunhão plena, muito superior ao templo, muito superior àquela percepção física, humana, limitada, quando ele vai desfrutar desta presença de Deus. E finalizando a nossa compreensão, precisamos, a partir das lições de capítulo 7, pensar como conduzimos a nossa própria vida. Muitas vezes, a maneira de entender a fé cristã e a expressão de fé religiosa que temos, é muito semelhante ao coração idólatra, que se encontrava nos israelitas e depois nos gentios também, tendo Deus como alguém que apenas nos ajuda a conseguir os nossos próprios objetivos. Quando alguém é libertado disso e coloca Deus em primeiro lugar, e recebe esta salvação que vem de Deus, essa pessoa não é mais dependente dessa realidade à sua volta, concentra-se em Deus e de tal maneira tem vida e condições de abençoar os outros, que não teme nem mesmo a própria morte. Legenda Adriana Zanotto